Ô, Salomão, explica pra mim, passou no concurso, tudo bonito, saiu a classificação, aprovado, foi lá, tomou posse no negócio, começou a entrar em exercício, qual foi a primeira sensação que você teve quando você chegou no seu local de trabalho? Você falou assim, caramba, o que eu vim fazer aqui? Ou você falou assim, putz, é aqui que eu queria ficar o resto da minha vida. Qual foi a sensação de entrar lá? Eu tava tão contente, velho, deslumbrado, assim, tipo, quando eu olho hoje as perguntas que os meus alunos me mandam, eu não tinha essas preocupações que os alunos tinham. Sabe uma coisa que eu não pensava, assim, tipo, eu recebo, não sei, você deve receber muito, tá? Qual vai ser a nota de corte? Eu não fazia ideia, sabe? Qual vai ser a nota de corte? E a concorrência, né? Quantas questões que eu tenho que fazer? Eu não pensava nada disso. Quando eu tomei posse, a única coisa que eu pensava, eu falei, tô rico, agora eu tô rico. Era uma alegria. Oh, meu Deus do céu. Qual que era a primeira coisa na sua cabeça que você falou assim, quando eu pegar esse dinheiro, eu vou gastar em tal coisa? Carro, 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 velho. Na lata, assim, carro. Dane-se, dane-se o planejamento financeiro. Um dia que eu entrei no INSS, no outro dia eu tava na agência do HB20 lá pra parcelar ele sem dar entrada nenhuma. É mesmo? E assim foi feito. E passou o crédito, e passou o crédito. Meu Deus, passou na hora, velho. Na hora. Foi incrível. O nome mais sujo que pau de galinheiro. Eu cheguei lá na agência, agora eu tô servidor federal. Vai, não vai. Agora o negócio é o seguinte, meu nome tá um pouco sujo aí na praça. E tava sujo mesmo. Meu nome tá um pouco sujo aí na praça. Não, aqui a gente ajeita, tal. Não sei o que. Parcelou, acho que parcelou em 60 meses, o carro não deu um centavo de entrada. E você pergunta assim, ah, e aí, valeu a pena? Faria de novo hoje, cara. Porque quem vem de uma vida mais simples, né? Mais simples não. Quem vem de uma vida pobre, arregaçado, sempre se esbagaçando, trabalhando e tal. Falou, velho, eu não quero poder comprar um carro daquele. E aí, quando eu passei, a primeira coisa que eu falei, velho, vai ser o carro. Primeira coisa... Ó, pra não dizer a verdade que a primeira coisa foi o carro, o carro eu comprei em fevereiro. Eu entrei em exercício em dezembro. Recebi o primeiro de salário em... Ah, não, foi isso mesmo. Primeiro de fevereiro foi quando eu recebi o meu primeiro salário. Primeiro salário. Eu sempre recebi dia primeiro de fevereiro. E aí, primeiro de fevereiro, eu recebi o primeiro salário que correspondia a janeiro e parcial de dezembro. E aí, pronto. A primeira coisa que eu gastei mesmo, eu fui no restaurante mais chique que tinha lá na minha cidade. Forrei a grega, comi à vontade. Pá! E que não era carro, minha cidade é a cidade do interior, não era assim tão caro assim. Mas pra mim, a realidade era aquela coisa assim, tipo, era um mês de salário. O meu salário anterior, eu fui lá e torrei. Eu tava assim, me sentindo ricão mesmo. E fiquei me sentindo... Até hoje ainda me sinto, assim, tenho essa sensação, assim, sabe? Pra quem não sabe, o Salomão mora em Salvador, num flat de 500 metros quadrados. De frente pro mar, né? Tô brincando, pessoal, né? Ó, pessoal, aqui deve estar o quê? Uns 4 quilômetros da praia, uns 5 quilômetros da praia. Mas aqui, o pessoal, quando vai vender, diz que é beira-mar. Que é beira-mar. Aí, você vê o mar de binóculo daqui, tá? É, tá longe do mar, hein? É, tá longe do mar. Quando eu fui para o aeroporto aí de Uber, não vi mar nenhum. Nem vi mar. Eu só vi de avião. Tô no meio da selva. Dá pra ver aqui, mas tipo, no horizonte longínquo, assim. É. Tô no meio da selva. Obrigado.